Gente, começando mais um vídeo de Star Wars e apresentar a Corrinha Eliscon, seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like, que você aperta o botão de inscrição para aumentar o número de inscritos. E mais detonados, inclusive de platina. Não nesse caso aqui, mas tem muito detonado de platina. Eu não amo o vídeo. Enemies! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que isso é algum tipo de pesquisa de pesquisa. Vamos ver se existe uma maneira de acessar o banco central. Bem-vindo ao laboratório do espaço. O que você gostaria de fazer? Laboratório do espaço? O que é uma fábrica de pesquisa como esse aqui? Algo está acontecendo aqui. Algo maior do que só monstros tentando levar o mundo. Continua com o DataBank. Por favor, diga seu nome. Nome? Diasmodius. Eu não sei. Bom dia. Asmodius. Por favor, diga seu nome. Password. Fala, funcionou. Essa parte pode ser um pouco mais difícil. Acessado. Por favor, diga seu nome. Password. Bem, não dá-nos. Login time expires. Warning. Activate o sistema alarme. Explorando. Explorando. Isso não pode ser bom. Eles estão transformando o sistema de segurança em nós. Rôkians. O que é seu negócio aqui? Para matar Asmodius, claro. Você realmente deveria saber o que ele parece antes de dizer isso. Por Asmodeus seria ninguém mais do que eu. Eu tenho que admitir, estou fascinado para ver alguém tentá-lo destruir o mundo da demon. Se você pudesse me encontrar, eu estaria feliz para te entretenir. Você, cuidado com esses caras. Nós estamos escondidos! Quando eles... Eu estou escondido! 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 O que é isso? É isso aí É isso aí Eu vou colocar aqui E aí, a gente vai fugir, né? Olha, a gente vai fugir. Fudge galera, fudge, 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 fudge. Olha, a gente vai fugir, ele vai fugir. Você não vai se envolver aqui. Isso deveria ser simples. Você está lutando com nós? Vamos! É hora de fugir. Bem, isso parece ruim. Não faz isso mais difícil do que deve ser. É hora de fugir. A mulher vai lutar uma vez fugindo, olha. Não entendemos. Você não entende português, não é? É hora de fugir. Tchau, tchau. Não entende português. Você conseguiu! Asmodeus, por que você atacou Rogue? O que você ganha de nos lutar? Tudo o que você está fazendo é te machucar. Por que mesmo? Eu gostaria de saber a razão de mim. Não joga jogos com mim! Eu estou sendo completamente honesto com você. Eu tomo refugio aqui pela minha própria volição, em busca de liberdade. E ainda, eu gostaria que eu pudesse se arrumar em outro lugar. Eu estou sendo dirigido por todos esses impulsos contradicíveis. E eu não sei o que fazer sobre isso. Bem, por que você não pode encontrar uma forma de coexistir com os Rokians? Por que eu deveria ter que compartilhar com eles? Eu fico por tudo. A água, o vento, os árbitros, a terra... Eu nunca vou ser satisfeito até que isso seja tudo meu. Eu não posso perder isso! Por que o poder e a força existem no primeiro lugar? Por que o poder e a força existem no primeiro lugar? Por que o uso é eles se você não usas eles para obter os seus desejos? Se você quer me impedir, por que você não me oferece seu poder? Eu não posso perder isso! Eu não posso perder isso! Eu estou pronto! Power contra poder! Eu acho que eu vou gostar disso! Foi, muito obrigado! Para o rosto! Espera! Leia a sim! Tar.. Tire! Trag-n-Roar! 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 Não foi feito! Muito bom! Trag-n-Roar! Não é possível! Como um super humano como eu perder? Bem, está aí! Trag-n-Roar! Você tem o cão para combinar sua espalda! Trag-n-Roar! Trag-n-Roar! Milly! Não se mexa! Quem é você? Não tem que responder isso! Trag-n-Roar! Trag-n-Roar! Olha o cão que caíram na esta espalda... Move! Pegue a sample de Asmodeus enquanto ainda podemos! Sim, senhor! Capitão, acho que essa é a terceira partida. Eu diria que você está certo, mas melhor fazemos o que eles dizem. Já foi estabelecido na história que eles vão voltar o vírus com eles. Eu não acho que temos muita escolha. Não temos ideia de quão poderosa eles são. É tudo que eu posso fazer para manter o contato com eles. Isso pode ser uma façada. É apenas como uma tática militar como qualquer. Mission accomplished, Capitão. Boa. Capitão, o que são esses caras? Leibam, nossa missão é pegar a sample e sair daqui. Volvemos! Você está certo, Millie? Sim, estou bem. O que foi isso? Não sei dizer. O que eles estão fazendo aqui, não é? Vamos nos preocupar mais tarde. Ilya, a sample. Acredito. Agora que finalmente podemos fazer esse serum. O suro está falando muito malado, brother. Não há dúvida na minha mente que a história vai lutar vocês como heróis. Nós temos uma longa rua antes de nós. Antes de nós podemos esperar para obter a verdadeira paz. Mas o descanso do Archefiend que enfrentou a nossa própria existência. é apenas uma honra para nós. Em nome da minha nação, eu te agradeço do fundo do meu coração. Você é verdadeiro uma banda legendária de heróis. Obrigado, sua majestade. Nós estamos passando muito, não é? Você disse isso. Mas é um pouco estranho, não é? Eu quero dizer... Veja traços de uma civilização avançada no mundo do Demônio? Também tem traços de uma civilização avançada no Roque. Não é fora do realm da possibilidade de imaginar uma raça avançada que também teleporte para o mundo do Demônio. Acho que... Ah, você é uma espécie de preocupação às vezes. Depois de novo, nós temos que sair do nosso avançado de mais de poucos escravos no passado. Nós temos que deixar todos amanhã. Eu lhe esquecer. Nós melhoramos de sair em cedo na manhã. Assim, eles não vão nos ver. O que está acontecendo, Roddick? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei que não é a coisa mais bonita. Eu não sei... Não sei. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. An Alliance Admirals' official go-ahead this time. That's how urgent the situation is. Now, off to Fargate. This is Fargate? I was briefed about this earlier, but it sure isn't a very hospitable place to live. Agreed. Most of it is wasteland, really. Is that why they're trying to invade Earth? To get more resources? If that were the case, you'd think they would try engaging in trade or colonizing an uninhabited planet. Dude, we've got hostiles. Let's shoot. What? Then find out about our landing zone. What do we do? This area has been completely secured. You're surrounded on all sides. Do not try to resist us. This way. Hurry! Huh? Let's move, everyone. Millie! Millie! Where are... Roddick, we've got to get out of here. We can't let the entire team get caught. Millie! Who are you? I am Avina, leader of the anti-revorce movement. My name is Ronix J. Kenny, of the Alliance. Você é da Terra, eu vejo. O que sobre os outros? Eles são todos Rokians. Cada um deles é um campeão talentoso, e eles seriam indispensáveis para essa missão. Ok. Nós foram embutados lá atrás. Eu tenho que desculpe. Houve uma operação majora de sting há alguns dias atrás, e a armadura seized alguns dos nossos comradeiros. Eles provavelmente derrotam a informação deles. Essa casa segura não é tão segura, então, é? Nós temos várias casas seguras seguras por toda a terra para situações como essas. Só um pequeno número de comradeiros conhecem esse lugar. Bem, isso é ótimo, mas nós temos que ir rescatar Millie e os outros. Tem um campo de armadura perto, onde eles provavelmente estão conduzindo sua interrogação. Não parecem que eles compartilham as mesmas opiniões sobre os direitos humanos que nós fazemos. Nós não temos muito tempo para perder. A segurança não deveria ser feita, por agora, pelo menos. Nós vamos configurar um decói na frente. Tudo bem. Quebra o inimigo. Se enuma, tudo parece um plano. A campo é sudeste do daquele casa segura. Vocês podem entrar na frente. Terceira. Good luck out there. Bom, não dá mais pra bombar, né? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, 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 vamos lá.